e aí galera tudo bem com vocês vamos jogar farm vir 2 aventuras no campo vou jogar no meu sony experience 2 se inscreva no meu canal deu seu like isso ajuda na divulgação do vídeo esse jogo é o canais restaure a casa da fazenda arraste o martelo até a casa para poder se sentir em casa esse velho celeiro merecia um pouco de atenção arraste o martelo até o celeiro para restaurá-lo você encontrou um baú da esperança seus avós espalharam vários por aí para você toque para abrir agora que você se acomodou vamos cuidar da fazenda primeiro vamos regar o tempo porque no poço toque toque no poço para coletar água nem ler nem ler eu sei arraste a água para esse campo de trigo para irrigá-lo agora você tem tribo e pode vendê-lo no quadro de pedidos da fazenda toque para abrir subi de nível agora eu tô no nível 2 vamos lá parece que você tem uma nova missão vamos abrir o livro de missões toque para abrir nova missão o que que é isso vamos lá então vamos irrigar o trigo vamos colher a maçã ah tô entendendo tô começando a entender vamos dar alguma utilidade às colheitas abre a loja e construa um moinho de vento toque para abrir aqui ó eu vou colocar aqui eu achei maneiro não vou colocar no meio no meio fica legal isso É moinho de vento, arraste o trigo para começar a fazer a farinha, pô legal, pronto Agora tenho farinha, use essa chave da fazenda para terminar, não vou usar essa chave não Vou esperar terminar, agora eu vou vender a farinha, show, vendido, nível 4 Oba, vamos abrir o livro de missões, o que eu tenho agora que fazer aqui cara? Ah, tenho que colher o trigo cara, agora eu vou vender, tem que ter alguma coisa aqui, concluir, beleza Vou fazer farinha, ah sim, mas como é que eu faço isso agora? Ah sim, agora está no moinho, vamos esperar esperar! Esse jogo é um jogo grátis, você pode baixar no seu celular, no Google Play É um jogo bacana, dá para passar o tempo Foi, farinha, agora eu vou vender a farinha, ah, não tem farinha para vender não Não, eu vou contar nem farinha para vender não Eu acho que é dois ou três sacos. Bom, agora eu acho que eu posso vender né, aí e agora, nove dimensões. Um de farinha, o que? Faça duas farinhas, vou usar chá cara, tenha uma vaca agora, não é legal, eu não conferiria de nada mesmo para arrumar ninguém, toque na loja para achar a vaca. Tá, vamos achar aqui a loja, vou achar uma vaca que é essa aqui. Isso minha filha, vai comer grama, vai, vai comer grama meu filho. Não, foi? Ih, caraca... Cadê a vaca? Cadê a vaca? Caraca veio. Caraca veio. Tem o cara no lugar errado, que eu tenho que botar assim. Não, não, assim não. Eu queria botar por aqui. A vaca vai nascer agora Tem que esperar Esperar a vaca nascer Ai, ai Tá demorado, hein Deixa eu ver o que eu posso fazer Ah, vou jogar água aqui pra crescer milho Milho não, é Pô, cara Não para de ficar vindo mensagem pra mim Na hora que eu tô gravando ainda Aê, a vaca chegou Tá, e agora? Alimente sua vaca Vou precisar de trigo Vou precisar de trigo Colete um leite da vaca Cara, eu vou dar um migué aqui Agora construa um forno de confeitaria Forno da confeitaria, sim Acho que é isso aqui, cara Achei Mas tá trancado Deve ter um forno mais barato aqui Não tem nada aqui O forno não tá abrindo ainda Uh, caraca E caraca, a vaca ficou doida E caraca, a vaca ficou doida A vaca está feliz da vida, ah, o leite, ah, sim, ah, quando ela fica se mexendo demais você tem que pegar o leite dela, cara, porra, sacanagem, o cara não sabe jogar, né, é furo, cara. Bom, galera, isso aí é o Farmville 2, é um jogo bacana, é um jogo muito bom, tem várias emissões, tem que chegar no nível 4 ainda, tem que chegar no nível 7, é um jogo legal, porra, nível 40, você vai começando, fazendo as paradinhas, aí vai, você vai subindo de nível, você vai passando de fase, vamos dizer assim, é um jogo muito bom, cara, você pode baixar no seu celular aí, que você vai gostar, eu gostei, é um jogo bacana, Se inscreva no meu canal, dê o seu like, Colhe, trigo, Tá aí, Vou fazer farinha, A vaca, eu acho que a vaca quer comer alguma coisa, Come, 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 Vou vender, Vou vender, Vender, você tem que vender, cara, Pra você passar de nível, você tem que vender as faradas, pra você não passei de nível nenhum, A única coisa de início que tem pra fazer é isso, O forno, o forno está bloqueado ainda, É bem grande a área aqui, E é isso aí galera, vou ficando por aqui, Vou continuar jogando aqui, Esse é o Farville 2, Se inscreva no meu canal, dê o seu like, E até a próxima, Valeu galera, Fui!